o salve galerinha do youtube vamos continuar aqui com arduino dessa vez a gente vai estar desvendando alguns segredos aí do assembler assembler para arduino né nosso microcontrolador at mega 328 p vamos começar salvando o nosso documento em uma pastinha só escrever aqui um nome colocar aqui assembler arduino salvei aqui na área de trabalho beleza aqui o nosso documento beleza vamos preparar aqui o nosso ambiente bem fácil né vamos aqui criar uma nova aba e dá um nome para ela vou chamar aqui as arduino belezinha tem que estar com o ponto h ok só salvar e vamos criar aqui o nosso documento vou chamar a instrução externa colocando entre aspas a letra c ele vai fazer a chamada né vai evocar aí o nosso arquivo externo nosso arquivo assembler belezinha abre e fecha chaves vamos chamar aqui uma função void com o mesmo nome né asmi arduino sem parâmetro vai ser void também e essa daqui vai ser a chamada para a nossa sub rotina né a nossa função em assembler colocar aqui função barra label tantos nomes aí belezinha tem que salvar né control s a salvo ali como ponto h aqui nosso arquivo principal vamos ver como é que está aqui agora os dois arquivos belezinha já é jóia vamos abrir mais uma aba que vai ser o nosso programa colocar aqui asmi tem que salvar como ponto s s maiúsculo belezinha vamos criar agora vamos primeiro a gente vai incluir avr barra ai ou ponto h ok entrar de sair daí vamos setar aqui como global a nossa função nossa asmi arduino e aqui embaixo a gente vai criar ela põe dois pontos é uma lei bom né na frente eu vou colocar um comentário a gente pode pôr ponto e vírgula nesse caso aqui é assembler né então é diferente vai ser a sub rotina ou label beleza a primeira instrução aqui vai ser ldi load imediat vai ler imediatamente né para o nosso primeiro registrador aqui r18 é como se fosse uma variável quase né então a gente vai passar um valor para ele tem que estar em hexadecimal nesse caso a gente utiliza o 0x para hexadecimal vou enviar o valor 3 quer dizer 11 né e a gente vai carregar isto dentro do nosso registrador registrador só colocar aqui em binário que é o 0 0 0 0 0 0 11 tudo isso aqui é comentário que não precisa por nosso registrador r18 vai estar recebendo esse valor né agora a gente vai utilizar a saída a saída vai ser para o nosso ddr né nosso porte de porte c ou porte que o pessoal que eu tiver utilizando aí eu tenho que complementar um endereço menos 20 que parece de offset com ajuste ele tá 20 unidades para frente então você tem que voltar aqui eu vou pegar o valor que eu guardei ali no r18 que é o valor 3 vou guardar ali no meu ddr vou comentar aqui configura o meu porte de colocar em binário para a gente entender como é né no ano nos pinos do arduino ele vai estar configurado como saída os dois primeiros pinos do arduino a cana só abrir aqui o o isis para a gente entender melhor bom peguei aqui o arduino bom esse arduino não vem marcado já é porte de porte b né então vou mostrar aqui ó do zero até o sete que é um byte né é o nosso porte de beleza belezinha esses daqui são o nosso porte de b de bola b de tatu e aqui sobrou o porte c mais o reset né nem sei se dá para usar mas tá lá no datasheet belezinha bom deixa eu apagar aqui para não confundir vamos trabalhar aqui com o nosso porte de utilizar esses dois pinos né que a gente viu no nosso byte o nosso ddr deixa eu pegar um os componentes aqui um led pegar um interruptor um botão né e pegar um resistor zinho vou ligar os leds aqui nos pinos que a gente preparou e ligar os resistores vinhos aqui a terra belezinha vamos voltar para o código continuar aqui a gente vai setar os bits com set bit né que é fácil você tá aqui agora é o porte de né não é mais dr a gente está configurando os nossos pinos do porte de tem que colocar o 20 também nesse caso aqui é o pino zero o primeiro pino nós vamos setar eles como ligado belezinha e eu vou preparar o outro pino só para a gente ver o clear bit ou seja ele está limpando o bit né limpar é a mesma coisa que por zero setar é a mesma que por um então o pino de baixo vai estar desligado pino de cima vai estar ligado belezinha vamos chamar a nossa função aqui nosso programa principal include asmi arduino.h tem que estar entre aspas duplas né que tá na mesma pasta e aqui é só chamar a função asmi arduino abre e fecha parênteses ponto e vírgula belezinha vamos testar para ver joia joia os nossos dois primeiros pinos setados e o primeiro ligado o de baixo desligado agora a gente vai inverter né para a gente poder pegar as mães aí eu posso trocar o zero pelo um ou simplesmente trocar o clear pelo set beleza deixa eu mudar aqui no comentário vamos testar belezinha trocamos aí de led no assembler né não tem muito segredo joia joia agora a gente vai colocar uns botões né pra gente poder aprender a setar entradas eu vou pular um pino aqui pra gente se acostumando colocar dois botõezinhos ligar eles no terra e quando eu pressionar quero que faça alguma coisa primeiro a gente vai setar ele né vamos vir aqui no nosso código na parte de cima vou utilizar a mesma instrução ldi vou aproveitar a mesma como se fosse variável né o nosso registrador r18 ele já fez o que tinha que fazer então vou utilizar de novo antes de comentar eu vou colocar aqui a calculadora para a gente fazer um cálculo eu preciso setar esses dois pinos aqui primeiro segundo terceiro quarto quarto e quinto bits então eu venho aqui em binário né e coloco onze mais quatro zeros belezinha eu preciso desse valor o valor dezoito então eu vou colocar em hexadecimal aqui zero x dezoito bacaninha então agora eu tô carregando pelo meu registrador r18 onze mil né zero 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 binário um um que é a posição dos pinos exatamente né em binário a saída vai ser o porte de agora é saída é não é mais edr r18 então vou tá configurando o porte de esses dois bits aqui como entrada ok ainda a entrada pull up né já vem com o resistorzinho interno pra gente belezinha então agora é só testar vamos testar pra ver joia joia os botões aí estão configurados como entrada se eu pressionar o arduino sabe que foi pressionado né que ele troca de estado e como a gente faz pra ler esses botões a gente tem que colocar isso dentro de um loop porque senão ele vai ler uma vez e vai acabar o programa né a gente tem que deixar ele sempre testando os botões eu vou criar uma label aqui chamada de loop não é obrigatório pode por qualquer nome né porque o arduino já reconhece como como palavra reservada mas a gente está no assembler aqui dentro arduino é só o primeiro código a instrução que lê os pinos do arduino é s bit s a leitura é pin e o porte porte d porte c tem que colocar os 20 ali também a gente está lendo agora o pino 3 que é o quarto bit né começa a partir do zero zero também conta beleza depois que ele viu se o pino foi pressionado ou não a gente vai chamar uma função eu vou criar uma função aqui vou utilizar o rjump ele vai pular né uma label vou colocar o nome dela de liga led zero vai ser o nosso primeiro led aí então aqui embaixo vou criar essa label né liga led zero vou fazer uma brincadeira aqui ela vai estar ligando o led zero e desligando o led 1 belezinha mas depois que ela sair aqui da função ela vai fechar o programa então a gente precisa chamar a nossa label loop novamente então vou utilizar de novo rjump loop e aqui em cima se caso não estiver pressionando eu vou estar invertendo os leds então ele vai estar aceso o segundo e apagado o primeiro quando eu pressionar vai acender o primeiro e apagar o segundo belezinha aqui é isso aí aqui é port D né é o pin D vamos testar para ver joia joia está funcionando aí o nosso programa quando eu pressiono o botão ele inverte os leds né a gente precisa fazer alguma coisa para o outro botão né vamos fazer então agora eu vou colocar para quando eu pressionar esse botão acender esse led quando eu pressionar o outro botão acender o outro led a gente vem aqui no código vamos fazer o mesmo utilizar o 7 bit S e vamos configurar o nosso port em D né a entrada dele dessa vez o pino 4 que é o interruptor de baixo é o nosso quinto bit beleza 1 2 3 4 5 é o quinto bit mas é o pino 4 se caso eu estiver pressionando a gente chama uma outra label vai ser o liga led 1 né usando a mesma instrução então agora eu vou deixar todos os leds apagados eles só vão acender quando eu pressionar o botão correto vou copiar aqui com a instrução que é a mesma coisa quase liga led 1 aqui em cima só vai ter o primeiro led só vai acender o primeiro led e aqui embaixo só vai acender o segundo led né 7 bit deixa eu colocar aqui como 1 vamos testar para ver se funciona ok então os leds apagados aí se eu pressionar eu acendo este se eu pressionar o outro eu acendo o outro joia joia nossa função aí funcionando em assembly se eu manter os botões pressionados os leds ficam acesos bacana bem simples né nenhum mistério para programar em assembly pelo menos os botões e os leds utilizando aqui o arduino ok espero que o pessoal tenha gostado quem gostou dá um like sem nenhum mistério valeu galera até a próxima aí valeu tchau tchau tchau